Oi gente, como que vocês estão? Vamos de vídeo novo no canal e mais um vídeo de destralhe Destralhe do mês Gente, eu nem acredito que eu tô tirando tanta coisa Porque o objetivo meu nesse ano é viver somente com o essencial Ter aqui no nosso apartamento somente realmente o essencial Aquilo que a gente usa mesmo Eu vou mostrar pra vocês Vocês colocam no comentário se estão aí acompanhando Aqueles que estão aqui pela primeira vez Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito Alguém quer pegar aqui Peraí que mamãe vai te mostrar Peraí, tá? Priscila Faria, criadora do menos é mais qualidade de vida Psicóloga, teóloga, esposa, mãe Desses dois lindos Coloca nos comentários qual foi o último destralhe de vocês E também se estão no objetivo aí de destralhar tudo Isso aqui, gente, eu usei muito quando eu viajava pra pregar nos lugares Preguei em muitas cidades Então eu viajava com isso aqui é confortável, macinho Quando eu ia pregar, dar palestra Agora com as crianças, né, gente? Só vou quando o marido leva de carro Então isso aqui não é mais útil Mas está guardada um tempão Porque além de eu ter usado muito Tem uma questão emocional Porque eu levava comigo pra viajar E eu tenho as lembranças das viagens Mas eu vou doar pra alguém Que eu sei que vai ser mais útil Vai usar mais do que eu deixar lá guardado no guarda-roupa E a Sossô vai colocar por enquanto pra brincar Vem aqui pra você mostrar pra todo mundo como que usa Vem cá Vem aqui Olha isso Fala É, usa assim, gente É assim Eu amo essa botinha Eu acho ela muito linda Meu esposo comprou pra mim Visconde de Mauá Lugar que a gente sempre vamos Passear Ele comprou pra mim Não tinha o meu número na época Por isso eu comprei tamanho 37 O meu é 38 E toda vez que eu usava Meu pé ficava, imagina Igual numa lata de sardinha, né? Benjamin tá concordando E aí eu usava só de vez em quando Aí eu falei Quer saber? Olha o tamanho Tá ocupando espaço Eu quase não uso Vou dar pra alguém Que eu sei que vai ser muito mais útil Então Isso aqui Bora destralhar Esse aqui, gente Eu usei muito Tá até velhinho, ó Super velhinho E eu comprei uma rasteirinha nova Então entra um, sai outro Esse aqui vai para o destralhe Esse aqui eu comprei uma tábua nova Essa daqui já está super velhinha Super usada Comprei uma de madeira Então bora destralhar essa também Essa caneca vai para o destralhe Porque eu comprei uma em Campos do Jordão Então entra uma e sai outra Eu colecionava a caneca Então se fosse antes Entra uma, fica uma Agora não Entra uma, sai outra Porque eu não coleciono mais canecas Máscara, gente Eu estou usando agora máscara Somente descartável Máscara Tem tempo de vida Então vão para o destralhe Algumas roupinhas Aqui Que eram da Sofia E uma calça que não serve mais O Benjamin Essa daqui, gente A da Sofia bebê Que estava guardada Algumas roupinhas que não servem mais Meia Que não serve mais Toquinha Que não serve mais Esse pentinho, gente Que a gente trouxe da pousada Não vai ficar aqui Porque nós temos os nossos pentes Desnecessário Tem gente que vai acumulando Vai viajar E aí vai trazendo Aquele monte de pentinho Sacolinha Bolsinha E vai deixando tudo guardado Não Bora destralhar Isso aqui é da Sofia Ela não está brincando mais Pente Eu só tenho um pente Então isso aqui Eu não estou usando Bora destralhar Também Isso aqui, gente Eu comprei umas caixinhas De organizador transparente Depois eu mostro Para vocês Isso aqui Eu ganhei junto Com uma caneca A caneca Eu estou usando Está guardada Mas esse aqui Vai para o destralhe Também Que eu não estou utilizando Coberta Eu vou deixar Somente A Sofia tem Duas cobertas Dessa E duas dessa Eu vou deixar Uma dessa Mais grossinha E uma dessa Então essas duas Eu vou doar Não tem necessidade De ficar aí Duas de cada Então eu vou deixar Uma só de cada E aí eu lavo Quando está sol Então dá tempo De secar tranquilamente Uma só de cada Já está ótimo O meu objetivo Gente É realmente Só ter o essencial Nada sobrando Nada demais Depois eu vou mostrar Para vocês Como vai ficar O nosso apê Vivendo só Com o essencial E vou provar Para vocês Que é possível Isso aqui Gente É super emocional Isso aqui É super sentimental Para mim Gente Que isso aqui Era meu Eu brincava Com eles Na minha infância Ai Alguém teve Pepose Peposa aí Deixa nos comentários Eu guardei Gente E eu falava Assim Meu esposo Falava Joga esses bonecos Esse choque Fora Eu falava Não Os nossos cílios Vão brincar E aí Veio a Sofia A Sofia Brincou Está até rindo Né meu amor Brincou muito Mas Ela não está brincando Ela tem uns dela Eles são velhinhos Sabe Sem olho Ai eu falei Quer saber Vou destralhar Com um aperto No coração Meu esposo Fala assim Você destralha Um monte de brinquedo Dela Por que você não Destralha Esses bonecos Aí também Então está super Ocupando espaço Ela não está brincando Então eu vou Destralhar Esses aqui Esse aqui Ela não está brincando Vai para o Destralha Ela falou que está Assim Gente Vai vendo Até o Benjamin Rio Esses aqui Gente São coisas de cozinha Eu estou Destralhando Pratos Olha Isso aqui É pazinha Que ela não está usando Ela está usando Vai vendo Isso aqui Vai para o destralhe Colherzinhas E pratos Eu vou deixar Somente o essencial Copinho de sobremesa Colherzinha Prato Estou diminuindo Os pratos Estou diminuindo Panela Estou diminuindo Tudo Esse é o meu Destralhe do mês E o de vocês Deixem aí nos comentários Deixam também O que acharam A respeito Desses destralhe Se identificaram Com alguma coisa Também Deixem aí nos comentários E o que eu vou fazer Com isso aqui Vou doar Tudo isso aqui É útil para alguém Dá um like pessoal Dá um like pessoal E inscreva no canal E inscreva no canal E doa tudo Doa tudo Gente Isso aqui você vai dar para quem? Para mim A Vô que vai dar para ela Olha isso Vamos ficando por aqui Tchau Tchau